Olá, boa tarde. Muito boa tarde. O combate ao mosquito da dengue e do zika vírus. Agentes da saúde da capital trabalhar na Zona Norte nesta segunda-feira. Dois casos autóctones de zika foram confirmados em uma região próxima da ponte do Guaíba. Os dois pacientes moram na mesma residência na Vila Tio Zeca, no bairro Farrapos, Zona Norte de Porto Alegre. A partir da localização, em um raio de 500 metros, a Vigilância em Saúde traçou um mapa e identificou pontos estratégicos para instalar 12 armadilhas de monitoramento do Aedes aegypti. Hoje pela manhã, a equipe começou o trabalho de convencimento dos moradores para abrirem as residências. Seu Carlos não pensou duas vezes. É para o bem nosso, é para o bem da comunidade, é para o bem do bairro. E uma coisa assim que cada um que colaborar é uma ajuda para nós todos, né? Assim como o nosso vizinho ali da frente também vai colaborar, tem um lugar ali que é vagem, com certeza, que tem, né? A armadilha contém uma fita adesiva onde o mosquito adulto fica preso, além de água, e também é usado um atrativo químico. Uma vez por semana, o agente vai verificar o local. Ou todas as segundas, ou todas as terças, no dia da semana certo ele vai vir, vai abrir a armadilha, vai fazer a coleta... Até agora, não foi registrada a circulação viral nos mosquitos capturados em Porto Alegre. Por isso, a estratégia será importante para as medidas de controle. Uma coisa é fazer o controle larvário, que é essa ida de casa em casa, eliminação de focos, né? Mas a armadilha permite que a gente faça o controle da fêmea adulta. Então, bom, desta forma nós vamos capturar estas fêmeas, saber se elas têm circulação viral, qual é o vírus que há nessa fêmea, e também poder fazer as ações de bloqueio, aplicação de inseticida, busca ativa. A aplicação de inseticida contra o mosquito Aedes aegypti será feita em mais três bairros de Porto Alegre nesta segunda-feira. A equipe da Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde iniciou a operação nesta manhã no bairro Restinga. À tarde, serão pulverizados parte dos bairros Petrópolis e Chacara das Pedras. Em todas as regiões foram registrados casos autóctones de dengue. O Instituto de Cardiologia de Porto Alegre promoveu neste final de semana o Dia F, Dia do Coração Fetal, que é uma ação que avalia a saúde do coração do bebê em gestantes a partir do quinto mês de gravidez. Durante todo o sábado, uma equipe multidisciplinar do Instituto realizou de forma gratuita exames de ecocardiografia fetal e deu dicas e instruções aos gestantes para proteger o coração do bebê, incluindo orientações nutricionais e psicológicas. O som tão esperado pelas gestantes é também sinônimo de saúde. Se estiver batendo forte no ritmo normal, não há como o que se preocupar. Vanessa ficou tranquila depois de ouvir o coração do Luiz Miguel. Dá um medinho, assim, porque a gente nunca sabe. Quando tem quadros na família já, né, de problemas de coração, pressão, essas coisas assim, a gente fica com bastante medo. Então, quando a gente tem a oportunidade de fazer esse exame e ainda sem pagar e com a atenção que os médicos e o pessoal estão dando, é fora de sério, né? Muito bom. A presença de doenças cardíacas na família é um fator de risco para o feto. Mães com mais de 35 anos que usam algumas medicações, álcool, drogas ou cigarro também. Mas não é só quem tem fator de risco que deve se preocupar. 90% dos problemas cardíacos do feto aparecem em gestantes que estão tendo uma gestação normal. Por isso é tão importante fazer o exame. Ele tem que ser pedido pelos médicos a partir do quinto mês de gravidez. Mas isso ainda não acontece com todas as mães. Charlize tem três filhos e veio pela primeira vez fazer o exame. É pra mim é uma novidade fazer isso, né? Porque da outra, a outra tá com quatro anos e não fez. Cerca de 5% dos bebês apresentam algum tipo de anomalia. É alguma situação que sabe que vai precisar de atendimento neonatal imediato, né? Porque o neném tem risco neonatal, que vai precisar de cirurgia ou de cateterismo. Então esses casos nascem aqui dentro do Instituto de Cardiologia ou num hospital que tem as mesmas condições de atendimento cardiológico de urgência. Em outras situações em que a coisa é menos grave, se acompanha e vai se ver depois do nascimento com calma. Mas existem outras situações em que se precisa tratar ainda durante a gestação. Todos os exames foram feitos pelo SUS. O hábito de fumar é um dos principais fatores de risco que podem levar ao câncer bucal. Hoje, entre os 10 tipos de câncer com os mais altos índices do país. E para prevenir esse tipo de doença, a Prefeitura de Novo Hamburgo realizou uma campanha no município de conscientização para evitar o aumento do número desses casos de câncer. Detalhe na reportagem da Vale TV, nossa parceira na região. Pelo 19º ano, Novo Hamburgo promove a campanha de prevenção a doenças bucais, que tem como principal objetivo combater o câncer de boca. Dia especial para chamar a atenção, assim como a campanha do outubro rosa, do novembro azul, o dia D de vacinação. Este é um dia especial para chamar a atenção de toda a comunidade, do quanto é importante realizarmos os diagnósticos precoces da questão da possibilidade do câncer também bucal. O câncer de boca é o sexto que mais mata entre os homens e o sétimo que mais mata entre o público feminino. Por isso, a prevenção é simples e necessária. Se for diagnosticada alguma alteração no exame, a Prefeitura entra em contato com o morador para que este seja encaminhado para a URGS, em Porto Alegre. Após a avaliação dos médicos, a Liga Feminina de Combate ao Câncer acolhe os pacientes. O que se notou em Novo Hamburgo? Que nestas campanhas feitas anualmente, ele foi diminuindo. Na Liga, hoje, nós temos ainda, mas bem menos do que nós já tínhamos há anos atrás. O exame rápido e indolor disponibilizado na campanha também é realizado na rede pública de saúde. Toda a rede do município onde há o serviço de odontologia, este trabalho é feito. A própria consulta com o dentista já é uma ação preventiva. Na consulta, o dentista já consegue fazer esse diagnóstico e está encaminhando o paciente, caso necessário, ao especialista. A orientação para se procurar a prevenção com o médico odontológico, com o dentista, é de pelo menos duas vezes ao ano. Duas vezes ao ano, fazendo essa prevenção, você vai estar com a sua saúde bucal em dia. E a prevenção ao câncer tem nas ligas femininas importantes aliadas. Essas entidades filantrópicas prestam apoio a pacientes e familiares em várias cidades. Em Santana do Livramento, a Liga Feminina de Combate ao Câncer da cidade está completando 61 anos em 2016. Mais de 10 mil pessoas já receberam atendimento e auxílio nessas mais de seis décadas. Como nos conta a reportagem da WebTV Cidade 10, nossa parceira lá na cidade. Gosta de carinho, tem um afeto, tem um cuidado no momento de maior fragilidade física e psicológica. Estudos comprovam que o paciente diagnosticado com câncer se fortalece para enfrentar a doença quando recebe tudo isso. Nós estamos na rua Castro Alves, em Santana do Livramento. Estamos na casa da Juliane. A Juliane está enfrentando câncer de mama. Juliane, quando é que você detectou o problema, o câncer de mama? Em 2015. E aí, de lá pra cá, é uma luta, né? Mas tá assim, tudo tranquilo. Já me operei, tô fazendo tratamento. Em livramento, os pacientes acometidos pelo câncer contam com uma entidade que cumpre esse papel, a Liga Feminina de Combate ao Câncer. A entidade sobrevive do trabalho voluntário das integrantes da diretoria e associados e ações sociais realizadas durante todo o ano. Auxiliamos as pessoas com câncer, tanto mulheres quanto homens. Nós auxiliamos com medicamentos, com consultas médicas, exames. Também auxiliamos com cestas básicas. A Liga ainda possui um grupo de convivência, onde ex-pacientes que venceram o câncer compartilham experiências com pessoas ainda sob tratamento. Esse é o caso de Luisa Rodrigues de Moraes, 57 anos, diagnosticada em 2009 com câncer de mama, após um exame de prevenção. A Liga retribuiu muito pra mim todos os... assim, como é que eu vou explicar nos exames, nas consultas, na minha vida, que eu fiz meu tratamento em Uruguaiana, pra tudo, assim, ela contribuiu muito comigo. Sol com muitas nuvens em Porto Alegre e possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Faz 25 graus. Em Novo Hamburgo, a segunda-feira será parcialmente nublada e também com chances de chover em áreas isoladas. Máxima de 21 graus. Entra a Mandaí, no litoral norte, nebulosidade variável com pequena chance de precipitação e temperatura de 23 graus. A Receita Federal liberou da Malha Fina um lote de declarações referentes aos exercícios de 2008 a 2015. O crédito bancário para mais de 70 mil contribuintes será realizado no dia 16 de maio. As restituições residuais do imposto de renda da pessoa física podem ser consultadas nesta segunda-feira na página da Receita na internet ou no Receitafone 146. A reestituição ficará disponível no banco durante um ano. Em Caxias do Sul, o sol aparece. Entre muitas nuvens, pode chover à tarde e à noite. Máxima de 22 graus. Em Passo Fundo, céu parcialmente nublado e possibilidade de pancadas de chuva faz 23 graus. Mesma condição em Ijuí, onde os termômetros registram 22 graus. Veja daqui a pouco, o mundo de demissões faz trabalhadores da construção civil buscarem qualificação profissional. Em instantes, para evitar fraudes, bancos e clientes aumentam medidas de segurança. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado em Uruguaiana faz 21 graus. Em São Borja, nebulosidade variável com pequena chance de chuva. Temperatura de 24 graus. Em Alegrete, tempo parcialmente nublado e máxima de 21 graus. O Cine Municipal de Porto Alegre está com 300 novas vagas de emprego abertas nesta semana para diferentes atividades do mercado de trabalho. Muitas das ofertas são destinadas para pessoas com deficiência. Interessados devem comparecer entre 8 da manhã e 5 da tarde nas unidades do Cine, localizadas no extremo sul Carpistinga, na zona norte no terminal Triângulo e no centro histórico, na esquina das avenidas Mauá com Sepúlveda. Os candidatos devem apresentar carteira de identidade, carteira de trabalho e comprovante de endereço. Na entrevista de cadastramento, conforme a vaga desejada, será solicitada ao candidato a qualificação exigida. O aumento do desemprego vem afetando todos os setores, até mesmo o da construção civil, que antes sofreu com a falta de mão de obra qualificada. E a saída para muitos dos operários que perderam suas vagas, e até mesmo para aqueles que querem entrar na profissão, é buscar mais qualificação. É o que você vai conferir agora na reportagem. Ela põe a mão na massa. Está no sangue, né? E ele também. Não, não pode parar disso, não. Histórias como a destes dois se multiplicam na construção civil. São trabalhadores que têm apostado alto numa das áreas mais prejudicadas pela crise. No primeiro trimestre do ano, quase 500 pessoas perderam seus empregos no Estado, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Num cenário desanimador, contar apenas com a sorte não basta. É preciso buscar qualificação. Por isso, eles fazem parte desta turma do curso de pedreiro azulejista. Sempre gostei disso daí, aí eu vim procurar uma qualificação para poder crescer dentro dessa área. Daniela tem uma história diferente. Ela quer entrar no mercado de trabalho para deixar os dias de camareira no passado e ganhar dinheiro. Sempre tem serviço, né? E a gente, pelo que eu vejo assim, quem trabalha nas construções civil tem uma casa boa, um carrinho e eu apostei nesse serviço por causa disso. Ao longo de cinco anos, o curso já formou mais de 300 alunos. Parte deles já estava empregado no mercado. Outros lutavam para sair da informalidade. Eles vêm em busca do conhecimento. Eles vêm cheio de expectativas e receios também. Medo do que vão aprender. Mas eles conseguem desenvolver todas as etapas. No decorrer do cronograma do curso, eles vão desenvolvendo e melhorando as suas expectativas, as suas inseguranças. Vão superando e vão buscando a qualificação, que é o objeto, fim do curso, né? Mas para o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil, a qualificação do trabalhador também passa pelo reconhecimento no mercado. E isso cabe aos empresários. Eles têm que também olhar para esses trabalhadores com outro olhar. Eles têm que valorizar esses trabalhadores que estão se formando ou se qualificando. Para quê? Para melhorar as construções. Então, que melhorem também a condição de vida e de salário desses trabalhadores. Uma audiência coletiva sobre a Lei do Aprendiz reuniu na última sexta-feira instituições ligadas ao direito do trabalho e empresas que não cumprem com a cota legal mínima exigida pela legislação. O encontro aconteceu no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, em Porto Alegre. Glenda e Gustavo têm 16 anos. Há um ano que a carteira deles está assinada como aprendizes. Os dois comemoram a chance de entrar no mercado de trabalho. Uma oportunidade, diversas oportunidades. Eu posso fazer coisas que eu jamais faria assim. Dentro do programa, nós, aprendizes, nós temos uma experiência ótima em vivência de emprego e tal. O evento no TRT chamou os empregadores para relembrar o dever legal da contratação de aprendizes. A lei determina que as empresas de médio e grande porte contratem entre 5% e 15% de jovens aprendizes do total de empregados. Segundo a auditora do Fórum Gaúcho de Aprendizagem, o Estado tem capacidade para atender 68 mil jovens. Mas atualmente, apenas 35 mil estão contratados. As empresas não estão sendo fiscalizadas hoje. Elas estão sendo mobilizadas e conscientizadas dentro da lei da aprendizagem que é importante para o jovem. Que sai daí com uma qualificação profissional é importante para a empresa, que tem a qualificação profissional dos seus trabalhadores e é importante para a sociedade. Para participar, os jovens devem ter entre 14 e 24 anos e precisam ter concluído ou cursar o ensino fundamental ou médio. A necessidade dos bancos investirem em segurança aumenta cada vez mais, de acordo com especialistas. E não só na estrutura física, mas no sentido amplo. Criminosos têm conseguido superar barreiras tecnológicas, o que exige atenção dos clientes para alguns procedimentos. Quem nunca teve problemas com cartão de crédito, seja por furto ou clonagem, imagina que atitude tomar. Não fazer nada diretamente e ir ao banco, nem via ligação telefônica. Imediatamente eu entrei em contato com o meu banco. Essa seria a minha primeira reação, sempre. Pois é, mas até ao ligar para o banco pode haver problemas. Em São Paulo, uma quadrilha tem um novo golpe. Liga para os clientes, diz que houve clonagem e pede para entregar o cartão para um motoboy. Quando o cliente liga para o banco, os bandidos interceptam a ligação. O golpe ainda não foi registrado no Rio Grande do Sul. Aqui a fraude financeira mais comum é o chupacabras, dispositivo instalado nos caixas eletrônicos. O cartão fica preso, fica retido dentro daquela boca do caixa. E tem um telefone colocado pelos próprios estelionatários em cima daquela boca do caixa. A pessoa telefona para aquele número e lá o interlocutor avisa. Vamos experimentar se eu consigo tirar por aqui, pelo banco. Aí ele passa, me passa a tua conta bancária, ele passa. Agora me dá tua senha. Aí ele faz, ele diz que está fazendo as manobras por lá, não consegue. Mas nós não conseguimos. Não saiu? Não, não saiu. Então deixa o cartão aí, passa no dia seguinte na agência bancária, que o senhor vai receber esse seu cartão e nós vamos ver o que a gente pode fazer. A Federação Brasileira de Bancos orienta os clientes que nunca informem dados pessoais e senhas em sites que não sejam os dos bancos. E a não passar informações por telefone. A Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento pede que em caso de suspeita de golpe, a pessoa ligue para o gerente ou vá até o banco pessoalmente. Uma perseguição policial terminou com troca de tiros e três presos no aeroporto Salgado Filho, que estariam em um carro roubado. Mas o terminal também teve manifestação de trabalhadores. Profissionais do setor de aviação aderiram à chamada Operação Padrão no aeroporto Salgado Filho. Agora pela manhã, Infraero realizou uma reunião com esses funcionários para buscar um acordo. Cerca de 250 funcionários iniciaram a operação neste final de semana. Eles são funcionários de uma empresa terceirizada contratada pela Infraero e atuam nos setores de segurança do embarque e raio-x. Trabalhadores de outros aeroportos do Brasil também devem aderir a esse protesto. A operação não chegou a causar transtornos para os passageiros. Os aeroviários reclamam que a empresa não pagou o salário de abril e vem atrasando e parcelando os vales alimentação e transporte, além de não ter cumprido o reajuste do dissídio, que deveria ter sido pago em dezembro. Nós entramos em Operação Padrão porque ninguém trabalha esse salário. Essa empresa sumiu, o dono da empresa desapareceu, a Infraero tem um contrato com essa empresa e até agora a Infraero não se posicionou. O que nós estamos fazendo hoje no Brasil inteiro? Aliás, o movimento de lição em Porto Alegre, a Operação Padrão é no Brasil inteiro, 22 aeroportos, e a partir de Porto Alegre ou se traz uma solução ou vai separar os aeroportos do Brasil inteiro. No final da manhã, três representantes dos funcionários se reuniram com o superintendente da Infraero em uma reunião que durou meia hora. Os aeroviários decidiram não paralisar atividades, mas vão assumir suas funções apenas duas horas depois de bater o ponto de início do expediente, em protesto contra os atrasos nos pagamentos. O superintendente garantiu que ninguém será demitido devido à Operação Padrão. Nosso assunto agora é obras em Porto Alegre, o contrato da obra no corredor de ônibus da Avenida João Pessoa, na região central de Porto Alegre, será cancelado. A empresa não cumpriu com a atualização de documentos exigida pela Prefeitura. A construtora responsável pelo corredor enfrenta dificuldades financeiras e passa por recuperação judicial. Com o cancelamento, a Prefeitura vai realizar nova licitação para concluir o serviço. A expectativa é que o edital seja publicado no próximo semestre. A obra está 60% quase pronta. Iniciada em setembro de 2012, deveria ter sido concluída um ano depois, em 2013. As hortaliças, frutas e legumes foram os principais responsáveis pela inflação dos alimentos em abril na capital gaúcha, que chegou a 1%. De acordo com o IBGE, Porto Alegre registrou no mês passado a segunda maior variação do índice de preços ao consumidor amplo, de 0,94%. O item que mais pesou no indicador foi o de saúde, com destaque para alta de 7,5% dos produtos farmacêuticos. A boa notícia foi a queda de quase 3% nos preços da energia elétrica residencial. Em Santa Cruz do Sul, a previsão é de chuva à tarde e à noite, e máxima de 24 graus. Em Santa Maria, o sol apareceu pela manhã, mas à tarde predomina a nebulosidade. Pode chover, faz 23 graus. Mesma temperatura em Cachoeira do Sul, onde também há risco de precipitação. A seguir, oficina musical com crianças e adolescentes resulta em gravação de disco. Sol com muitas nuvens e bagé e temperatura em torno dos 21 graus. Em Pelotas, tempo parcialmente nublado e risco de chuva à tarde e à noite. Faz 23 graus. Na cidade de Rio Grande, nebulosidade variável com pequena chance de chover e máxima de 20 graus. No próximo dia 18 de maio, completa-se um ano do falecimento da artista plástica gaúcha, Cláudia Barbizan. Ela foi vítima de um câncer e deixou um currículo com participações em bienais e salões nacionais de artes plásticas. Parte do seu trabalho está exposto na Galeria Mamute, no centro da capital. E quem nos fala mais sobre esse trabalho é a jornalista da FM Cultura, Lena Curtiz. Boa tarde, Lena. Olá a todos. No comentário de hoje, eu vou falar sobre a exposição retrospectiva, festiva, afetiva, da artista plástica gaúcha, Cláudia Barbizan, que faleceu em maio de 2015, no ano passado, e que está em cartaz em Porto Alegre. Pois é um conjunto de desenhos, pinturas, colagens e vídeos coloridos e vibrantes que são verdadeiros testemunhos de celebração à vida da artista que transitou ativamente por diferentes meios de expressão, inclusive pela música, chegando a formar várias bandas de rock. A importância do som na arte da Cláudia Barbizan se percebe especialmente nas pinturas de grande porte que são marcadas pelo ritmo de manchas e linhas e que são o ponto alto da produção dela. Pois a Cláudia tinha uma personalidade festiva e afetiva, como revela o nome da exposição. E a sua obra mostra o grande prazer que tinha não apenas em criar, mas em divertir e principalmente em provocar. Porque, segundo ela, todo artista tem um pouco de perversão no sentido de dar outra versão. No caso dela, a ousadia de perverter está nas obscenidades e na experimentação dos suportes, que poderiam ser uma toalha de plástico, fotos diversas, ilustrações infantis, qualquer coisa sobre a qual a Cláudia pudesse fazer intervenções na sua linguagem abstrata, solta, livre, contemporânea. Uma produção consistente que poderia estar em qualquer galeria boa do mundo, de qualquer cidade do mundo. Mas está aqui, pertinho de nós, até o dia 30 de setembro, na Galeria Mamute, na Rua Caldas Júnior, 375, Centro Histórico de Porto Alegre. Era isso. Obrigada, Lena Kurtz, por mais essa dica. E ocorreu no último sábado, no Teatro Bruno Kiefer, da Casa de Cultura Mário Quintana, o lançamento do disco Lá Vem à Luz. A obra musical é o resultado de um ano de oficinas de composição musical com crianças e adolescentes do abrigo municipal AR7, localizado na Rua Caldas de Fiel, em Porto Alegre. No palco, as vivências, as dores, os medos e os sonhos de quem viu sentimentos transformados em música. Crianças que por um tempo, ou por muito tempo, moraram em um dos abrigos da prefeitura, colocaram a rotina nas notas musicais. A gente se lembra do nosso convívio, né? Do nosso momento ali. A gente tenta fazer no momento ali o que acontece. Tipo aquela ali. Eu tava na parada, que eu tava em casa, e daí a comida do abrigo vem me buscar, daí eu botei. Eu tava na parada, esperando o busão, passou o menino, catando papelão. Eu falei pra ele, não faça isso, não. Tem que passar de acolhimento pra te dar educação. Desde 2011, mais de 500 crianças participaram das oficinas de composição musical. As letras têm um pouco do coração de cada um. São crianças que vêm de uma situação de vulnerabilidade, que já absorveram diversos tipos de violência, e às vezes vão se embrutecendo e não conseguem botar pra fora, assim, isso de uma maneira verbal, uma conversa, uma internação, nessa troca de conversa. Então a música, ela é a ferramenta que deixa o nosso ambiente mais suave pra que possa vir à tona. Essas coisas que às vezes eles precisam morçar, precisam botar pra fora isso pra não se manifestar de outras maneiras, né? Detentos do presídio central fizeram o cenário para a apresentação e o Fundo Municipal de Financiamento da Cultura patrocinou o CD. São seis músicas. A preferida do Diogo resume um sentimento bem comum. Gostou a salada de casos. Falta, o sentimento tá dentro do coraçãozinho de cada um, né? Porque jamais nós vamos substituir a família deles, né? A família deles, as raízes deles é algo que tá sempre, né, pulsando no coração deles. A gente tenta amenizar essa dor levando eles pra música, pro esporte, pra dança, pra... O que pintar, assim, de alguma coisa que eles possam fazer e se sentir felizes. Como eles dizem na canção, só querem ser felizes. Um lugar pra gente morar Um lugar pra gente aprender Um lugar pra gente aprender Mais informações no Jornal Segunda Edição às sete da noite e em seguida tem plano de jogo. Mas antes temos que falar na cidade aniversariante de hoje, que é Cidreira. Que está de aniversário, município que fica localizado ali no litoral norte gaúcho. Completa 28 anos. Parabéns. Boa tarde. Boa tarde.